Então, bom dia para quem não almoçou ainda, boa tarde para quem já almoçou. Então, meu nome é Cristiano Vila Nova, eu vou falar aqui sobre o SGDC, é até um pouco complicado aqui estrear o palco, o pessoal do Escavador ali acabou de falar e tudo mais, eu gostei muito da palestra, é um serviço que eu uso inclusive, de parabéns e tudo mais, então eu estou aqui dividindo o palco com eles e eu vou falar um pouquinho aqui sobre o SGDC, o Satélite Geoestacionário de Comunicação e Defesa, eu sou pesquisador lá da Agência Espacial Brasileira, eu trabalhei no projeto e no desenvolvimento do SGDC, nesse pedaço eu vou mostrar um pouquinho aqui como é que ele funciona e tudo mais e como é que foi essa experiência na elaboração do satélite. Então, primeiro explicar o que é um satélite geoestacionário. O satélite é basicamente todo o corpo que vai estar orbitando no mundo do terreno do corpo. O satélite geoestacionário, ele vai ter uma órbita muito específica, com algumas características bem determinadas. Então, o satélite que vai estar em órbita equatorial, ou seja, vai estar orbitando sobre a linha do Equador, ele tem um período de rotação ao redor da Terra de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que é exatamente o período de duração de uma rotação da Terra. E vai estar uma altitude fixa de aproximadamente 35.756 quilômetros. Então, dessa forma, ele roda na mesma velocidade da Terra. Então, como se você pudesse olhar para ele, você veria ele parado sempre sobre a mesma posição. Independente da hora do dia que você olhasse para ele. Ele funciona como um ponto fixo no céu, e você tem hoje centenas de satélites espalhados pela linha do Equador, ocupando posições dessas, que são satélites geoestacionários, nas mais diversas posições. E eles vão ter o uso mais corriqueiro desses para comunicação e para uso meteorológico. Então, aqui está uma foto do SGDC, uma representação do SGDC. Seria a imagem que você veria, se você conseguisse olhar para o céu e vê-lo, você veria ele dessa posição, vista de baixo. E é um satélite geoestacionário, a gente já viu o que é, de comunicação e defesa. Comunicação, por que comunicação? Como é que esse satélite funciona? Qual é a razão de ser esse satélite? Por que ele foi criado? Ele nada mais é que uma grande estação de repetição. Então, você tem uma informação em um determinado ponto, e você quer que essa informação chegue em um outro determinado ponto, você não tem essa conexão via cabo. Então, você transmite essa informação para o satélite, o satélite pega essa informação, ele vai chegar fraquinho, ele amplifica aquela informação e manda aquela informação para aquele outro ponto. Então, é basicamente assim que ele funciona, a parte de comunicação. Comunicação e defesa. Defesa, eu já deixo todo mundo tranquilo e tudo mais, ele não dispara nada, ele não solta nenhum laser, ele não solta nenhum míssil, não é esse o propósito, o satélite com a parte de defesa, ele vai fazer a mesma função de comunicação que a gente tem com a função da distribuição da internet, para fins de defesa, para fins de comunicação militar. Então, essa comunicação vai ser encriptada, separada e tudo mais, para que essa comunicação possa chegar do seu emissor, do seu destino natal, de modo seguro. Então, aqui algumas informações mais técnicas sobre o satélite. Eu falei para vocês que ele fica sobre o Equador, então ele fica, a nossa posição orbital que a gente ocupa é o 75 Oeste, no meridiano do 75 Oeste, né? É a posição aqui, tipo, em cima do Brasil, onde ele está localizado, né? Ele tem 67 feixes, esses spot bins, que são aqueles pontos que estão demonstrados naquele mapa do Brasil, que são as áreas de atuação de cada uma das bandas da antena dele, né? Ele opera com cinco gateways. O que é a gateway? A gateway é como se fosse essa porta de entrada, é o canal pelo qual você vai mandar a informação para o satélite. Então, você tem a conexão, os cabos de fibra ótica e tudo mais, de informação e tudo mais. Você tem que mandar essa função para o satélite, através das gateways. Ela chega no satélite, o satélite repassa essa informação para o usuário final. Então, a gente tem quatro estações principais, que é Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Campo Grande, né? E a redundante fica aqui em Salvador, né? O satélite foi construído e inaugurado recentemente agora, no finalzinho de março, na base aérea de Salvador. Essa gateway de Salvador, né? E tem uma capacidade total de 58 gigabytes no total de tráfego de dados. Atuação na parte de defesa. Então, como eu falei para vocês já, ele não solta místico, ele não solta laser, ele simplesmente permite essa comunicação das forças armadas. Então, você tem condições de manter todos os pilotos de fronteira, de manter a parte das embarcações da marinha e tudo mais conectadas diretamente entre si, para um modo seguro, criptografado de propriedade brasileira. E ele é completamente operado pelos militares das três forças armadas. Tanto a questão da payload, que é a questão da comunicação, quanto a operação do próprio satélite. Aqui tem essa parte mais esquematizada, tudo mais para ficar mais fácil de entender. O satélite, ele tem duas cargas úteis bem distintas, bem separadas. A missão da banda CA e a missão da banda X. A missão da banda X, ela é uma missão 100% militar, ela corresponde a aproximadamente 30% da capacidade de comunicação do satélite. E ela tem as gateways localizadas no Rio de Janeiro e em Brasília, transmite essa informação para o satélite e de lá elas podem mandar para qualquer uma das... que as forças armadas julguem necessário. Pelotões de fronteira, embarcações, inclusive comunicação presidencial. E a missão da banda CA, a gente tem aqui essas gateways necessidades que já mostrei para vocês, Florianópolis, Rio de Janeiro, Campo Grande, Brasília e aqui em Salvador, que fazem isso também. O sinal chega no satélite e o satélite retransmite para uma das antenas nos usuários finais. Bom, então a motivação, o porquê de se ter o satélite a funcionar, foi o que foi dito agora, e agora eu vou entrar na parte que eu particularmente entendo um pouquinho mais, na verdade, que eu trabalhei tudo mais com a questão do desenvolvimento da arquitetura do satélite, do SGDC. Então o SGDC, quando você vai construir, fazer uma concepção do satélite, você não começa do zero, como a maioria dos produtos. Você vai, você parte a partir do desenvolvimento incremental. Então essa é uma família de satélites franceses, né? que desde lá de 99 vem sendo desenvolvidos, crescendo cada vez mais, satélite de comunicação, essa série Space Buzz, né? E o SGDC é a série final desse satélite, é o Space Buzz, naquele padrão ali, o C4, maior deles, aqueles modelos, é um comparativo dele também com o ser humano, né? É um satélite bem grande, né? Então ele respeita essa questão do desenvolvimento incremental, ele foi crescendo ao longo do tempo, é um satélite muito potente, com uma capacidade muito elevada, né? Aqui a gente tem uma visão superior aqui do, do, do que vem a ser o SGDC, né? O SGDC, ele conta aqui com esses seis refletores, né? Esses dois desse lado, dois daquele lado, dois aqui em cima, nesse painel superior, né? Esses três refletores maiores fazem parte daquele sistema da banda CAR, da banda civil, que eu mostrei para vocês lá atrás. E esses três refletores menores, esses dois menorzinhos, aquele menor do lado de lá, né? Fazem parte da missão da banda X, da missão militar, né? E ali, uma outra visão do satélite, a gente tem esse painel mais escuro, verde e tudo mais, onde está ligado é o painel solar, né? Sai para cá e tudo mais, é o painel norte e o sul, leste e oeste, e aquela parte lá a gente chama de painel terra, porque ele fica voltado para a terra. Se a gente pudesse olhar para cima e ver o satélite, você veria aquele painel que está mostrado ali em cima, né? Aqui mais algumas características também do satélite, né? Então ele é um modelo Spaceball C4, como eu já falei, né? A comunicação dos satélites já estacionários normalmente são muito grandes. A gente está vendo agora muita questão do desenvolvimento dos nanossatos, pequenos satélites sendo lançados, essa questão toda é uma coisa interessante. E para determinadas aplicações são muito válidas, funcionam muito bem, entendeu? Para a comunicação, o pessoal tem usado hoje para os satélites já estacionários, normalmente são nesse porte, né? Dessa massa, na verdade, a carga útil que a gente de fato quer colocar lá em cima, que é essa estação de rádio repetidora, responsável por pegar essa informação e retransmitir, ela pesa por volta de 900 quilos, apenas. O resto é tudo para você poder manter isso lá em cima. Então você tem de massa seca, 2 quilos e 400 ali, que seria o peso dos outros subsistemas, o sistema de geração de energia, o sistema de propulsão, os sistemas computacionais, os sistemas de controle do satélite, né? E mais de 3 toneladas só de propelente. Para que serve esse propelente? Esse propelente vai permitir que o satélite realize manobras durante a vida útil dele e tudo mais, para que ele consiga permanecer sempre naquela posição. Se você largar o satélite lá naquela posição, simplesmente não fizer mais nada, com o tempo, todo objeto que está em órbita de um determinado planeta, ele está caindo, na verdade. Então, de tempos em tempos, você tem que acelerar ele novamente, mudar aquela posição para que ele continue naquela posição. senão, com o tempo, ele começa a sair daquela posição e começa a cair lentamente de volta na Terra. Então a vida útil do satélite está associada com a quantidade de combustível hoje que ele consegue carregar. Então aqui mais algumas comparações também, para mostrar para vocês, do tamanho dele. Ele tem ali aproximadamente 5 metros e meio, um pouquinho mais, na verdade, quase 6 metros de ponta a ponta. E ele, com as asas abertas, que são esses panéis solar e tudo mais, ele tem um tamanho equivalente a uma quadra de basquete. E aqui, como é que um satélite desse tamanho todo cabe dentro do veículo lançador, do foguete? Eu já vou mostrar. Então aqui tem algumas configurações. O satélite, na posição de lançamento, ele é lançado nessa posição central aqui do meio, como ele está, todo fechado. Depois, no determinado início, no início da colocação de órbita dele, ele abre só um pedacinho dos painéis para começar a captar energia. E só depois que ele chega na posição final dele, de órbita, é que ele entra naquela configuração. Então os refletores, eles entram dobrados, né? Ele primeiro desce numa posição e abre, e depois desce na outra posição e abre também. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi o lançamento, como é que foi a colocação dele em órbita, né? Ele foi lançado por um foguete Ariane 5, lá no Espaço Porto da Guiana Francesa, né? E as características desse veículo lançador. Ele pesa 780 toneladas, tem uma altura de 50 metros, né? E tem uma carga útil que ele consegue colocar até 10 toneladas em GTO. Gravem esse nome GTO, que eu já explico o que é GTO. Vou chegar lá. Ele pode lançar até dois satélites por vez, né? E ele estava previsto para ser lançado no dia 21 de março de 2017, né? Ano passado. Tivemos uma greve na Guiana. A greve não é uma particularidade do nosso país, né? E o lançamento foi adiado para o dia 4 de maio. No dia 4 de maio ele foi lançado com sucesso. Fizemos um aniversário agora, recentemente, de um ano em órbita, né? E o companheiro de viagem dele foi o Corea Sat. Bom, eu falei naquele slide, entendeu? Para gravar o que é a GTO. Então aqui eu coloquei esse modelo, que eu acabei não explicando no início. Que é o modelo dessas órbitas. Então aqui tem algumas órbitas básicas. Eu expliquei naquele primeiro slide o que era a órbita já estacionária. Que seria essa órbita vermelha. O Ariane 5, que é o foguete que lançou o SGDC, ele colocou o satélite nessa órbita verde. Que a gente chama de GTO. Então ele vai ter um perigeu ali próximo da órbita, na órbita baixa, mais próximo da Terra. E o apogeu dele, que é o ponto mais distante da órbita, coincidindo com a órbita já estacionária. Então o Ariane, na verdade, ele coloca o satélite nessa órbita verde e depois ele gasta parte daquele combustível, que eu mostrei para vocês lá, naquelas 3 toneladas, para poder sair dessa órbita verde e chegar nessa órbita vermelha. Cerca de um terço daquele combustível que ele está carregando, ele gasta apenas para poder fazer essa primeira manobra. Para poder sair dessa órbita verde e chegar nessa órbita pontilhada. E depois o restante do combustível é o combustível que ele vai usar durante toda a vida útil dele, para poder fazer as manobras, para que ele permaneça na posição onde ele foi colocado. Ali uma imagem dele colocado dentro da cápsula, dentro do foguete da Ariane, e aqui a demonstração de como é que é feita essa viagem passageira. Então a gente voou na posição de cima, um adaptador, e o Corea Sat voou aqui na posição de baixo. Agora eu trouxe um pequeno vídeo. Alguém aqui assistiu o lançamento da GDC? Ele foi transmitido ao vivo, uma pessoa assistiu, duas pessoas assistiram, ele foi transmitido ao vivo lá na época guiana, eu tirei esse vídeozinho aqui da internet mesmo, o pessoal mostrou, o pessoal editou aqui, mostrou os melhores momentos do lançamento, ele é curtinho, ele tem dois minutos e tudo mais, para a gente poder assistir e ver como é que foi o lançamento. Boa noite, Ariane Space guests. Eu preciso começar a me apologizar, porque eu preciso falar com 200 milhões de brasileiros, eu falo em português, ok? Obrigado. 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 Ele fez essa piada na hora, porque o lançamento atrasou quase três horas. Ele fez uma espada na hora, porque ele fez uma espada na hora. Quando a gente chega na altura de aproximadamente 100 km de altitude, você pode já tirar a carenagem que está chamando. Bom, então ele fez aquela piada ali e tudo mais, é bonito, valeu ou não a pena esperar, porque no dia o lançamento atrasou quase 3 ou 4 horas, lembro que estava aí os meus colegas todo mundo animado, empolgado querendo ver o lançamento e a gente não saía, não saía, e a gente acabou indo para o bar e assistiu pelo telefone, entendeu, eu acabei vendo o lançamento na época na hora pelo telefone. Bom, então esse foi o lançamento e junto com esse pacote do SGDC, houveram também ações correlatas, não foi simplesmente a aquisição, a fabricação do satélite, né. Junto com o programa do SGDC, veio também o programa de absorção de tecnologia, que consistia em levar, tipo, pessoas aqui do Brasil, das Forças Armadas, dos institutos de pesquisa, do INPE, da própria Agência Espacial, da própria Visiona, para dentro da fábrica do satélite e tudo mais, né, para que pudesse absorver os processos de fabricação, pudesse absorver, verificar, acompanhar essa fabricação e aprender a fazer alguns componentes. Eu apareço aqui nessa foto, bem aqui, entendeu, na época, mas eu morei lá na França acompanhando o projeto do satélite durante quase dois anos, então eu cheguei no início, no final do processo de montagem dele, no início, no final do processo de especificação dele, logo no início da fabricação, então eu acompanho a fabricação dele desde a primeira peça até o, ele está pronto, embalado para poder viajar para Guiana, para ser lançado, né, e fui uma dessas 30 pessoas que estiveram lá acompanhando essa integração. Outro processo também que foi desenvolvido, colocado junto desse mesmo pacote, foi o programa de transferência de tecnologia, que diferente da absorção, funciona de empresa para empresa. Então, o governo brasileiro pagou também dentro desse contrato e tudo mais, para que empresas brasileiras fossem lá aprender determinados tipos de tecnologias. Essa parte do processo ainda está em andamento, ainda existem empresas lá e tudo mais hoje passando para esse processo. A agência espacial, ela abriu o edital, selecionou as empresas em cinco diferentes áreas, para que elas fossem, lá no caso da TALIS, que foi a fornecedora do satélite, né, para que elas aprendessem determinados tipos de tecnologia. Bom, e aqui já, caminhando para poder finalizar aqui a apresentação, para dar tempo para vocês fazerem perguntas e tudo mais, né, o queijo de sucesso, a ideia de um brasileiro, que eu coloquei aqui. Ali do lado, é o sistema de propulsão do satélite, um raio-x. Então, vocês tentem imaginar, um daqueles tanques grandes ali, tudo mais, é o tanque de combustível, o outro tanque é o tanque de oxidante, né, com aqueles dois tanques menores ali, tudo mais, que são o sistema de pressurização, né, e aquilo ali está dentro do satélite, né. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, durante vários momentos da apresentação, a vida útil do satélite, basicamente, se resume à quantidade de combustível que ele tem. Então, ele vai ficar, enquanto ele tiver combustível para ele ficar naquela posição, naquela altura dos 36 mil quilômetros, lá e tudo mais que eu falei para vocês, ele vai ficar lá, fazendo aquela manobra. Quando acabar esse combustível, ele não puder fazer mais a manobra, a gente participa de acordos com convenções internacionais, que você não pode deixar aquele satélite lá, inutilizando aquela posição orbital, é inútil, sem servir para nada, né. Então, você tem que pegar, guardar aquele combustível final, você aponta ele em direção ao espaço, lança ele para cima, tem uma órbita cemitério, que a gente chama aí tudo mais, por volta dos 300 mil quilômetros de altitude, né. Então, aproximadamente 250 quilômetros acima da órbita que ele está hoje, né. Então, você manda ele para lá e larga ele lá em cima, entendeu. Ele vai cair na terra daqui a muito tempo, entendeu. Então, é como o pessoal costuma colocar. Então, dentro desse pessoal que estava participando lá, um colega meu, né, um amigo meu, o Erlan, eu fazendo aquela foto, ele trabalhava, eu trabalhava na parte de integração, na montagem dos sistemas, né, e o Erlan trabalhava nessa parte de propulsão. E fazia parte das atribuições lá e tudo mais, olhar o trabalho dos caras, criticar o trabalho dos caras, verificar se eles estavam fazendo, tipo, as coisas conforme, se chamar uma coisa esquisita, né. E dentro desse trabalho de propulsão dele, ele pegou os procedimentos de abastecimento do tanque e tudo mais, e foi estudar, foi verificar aquilo. E ele percebeu como esses procedimentos eram antigos e tudo mais, não estavam atualizados, que para aquela condição de pressão e de temperatura que o combustível era condicionado dentro da câmara, você poderia colocar mais combustível sem comprometer a integridade estrutural do tanque. Porque o tanque tinha sido aperfeiçoado ao longo do tempo, ele tinha mantido aquela quantidade de combustível. Então, ele escreveu esse relatório, mandou esse relatório para frente lá e tudo mais, o pessoal avaliou, julgou, concordou com o que ele tinha escrito, né. E por conta disso, a gente acabou ganhando três anos adicionais de vida útil do satélite. O satélite, inicialmente, ele era para durar apenas 15 anos, né, e hoje ele tem uma vida útil estimada de 18 anos, por conta desse trabalho desse nosso colega lá e tudo mais, né, e os outros satélites que serão comercializados daqui para frente, terão essa vida útil estendida por conta dessa observação que ele fez dentro desse processo de absorção da tecnologia. Bom, o que eu tinha preparado para poder falar para vocês era isso, né. Espero que vocês tenham gostado, né, e estou à disposição para responder as dúvidas de vocês. Obrigado. Esse microfone tem outro? Então, eu acompanhei algumas vezes, né, o programa espacial brasileiro e eu tinha uma dúvida com relação aos VLS, né, que o programa é um programa bem interessante, mas que ultimamente ele não, a gente teve aquela catástrofe que teve, né, no passado, eu queria saber quais são as dificuldades, você sabe dizer, saberia dizer quais são as dificuldades que a agência espacial brasileira encontra para conseguir botar esse programa mais para frente e se tem previsões, alguma coisa do tipo? Bom, eu, apesar de ter participado e trabalhado na GDC, dentro da agência espacial brasileira eu trabalho justamente na diretoria, na DETEL, que apareceu ali embaixo, que é a diretoria de transporte espacial e licenciamento, que é justamente o pessoal que cuida disso lá no caso da própria agência, né. Então, o que aconteceu com o VLS? A própria Aeronáutica, junto com a Bíblia, tem se pronunciado falando sobre isso, né, que o VLS, ele acabou sendo um passo maior que as pernas, né. Então, dos nossos foguetes que a gente tinha anteriormente, que eram os foguetes de sondagem que a gente fabricava, tudo mais, para o VLS, que seria o nosso primeiro lançador de satélites, ele foi um, era um curso de desenvolvimento muito alto, tudo mais, a gente perdeu, teve aquela fatalidade com o acidente, isso atrasou bastante a questão do desenvolvimento, né, E a decisão que se tomou, na verdade, já há dois anos atrás, foi não descontinuar o VLS, mas sim tentar fazer uma coisa mais de acordo com a nossa realidade, que hoje é o que a gente tem chamado do VLM, que é o veículo lançador de microsatélites, que ele vai utilizar muitas das coisas que foram desenvolvidas e aprendidas pelo VLS, mas é um foguete de proporções menores, ele não vai ter a capacidade de satelização que era esperada do VLS, o VLM ele está sendo projetado para poder colocar aproximadamente 250 kg naquela órbita vermelha pequenininha, que é a Léo, que a gente chama de órbita baixa, né, e ele está previsto para ser lançado no finalzinho de 2019 para início de 2020. Então a gente está em processo de fabricação, desenvolvimento dos S50, que são os motores do VLM, né, e esperamos vê-lo voando, tipo, em breve, tipo, em final de 2019. Bem, a minha dúvida seria sobre a nova tecnologia que foi criada com os tanques de combustíveis. Quem ficaria com a patente, já que foi feita em parceria? Mesmo sendo uma tecnologia fornecida por um brasileiro, quem ficaria com a patente, no caso, sem uma parceria? É, no caso, o pessoal não, tipo, não discutiu isso, não sei nem se seria o caso de patente, porque a questão não foi bem uma tecnologia desenvolvida, foi uma melhoria num processo deles. Então eles tinham um processo que falavam o seguinte, esse tanque, ele, você vai fazer o cálculo estrutural do tanque. Então esse tanque, você pode encher ele com uma determinada pressão, ele vai estar exposto a determinadas condições de voo, ele vai chacoalhar e vai sofrer aqueles esforços, ele pode explodir ou não de acordo com aquela pressão. Então tem um limite ali de pressão que você pode colocar dentro daquele tanque, né. Ele verificou o seguinte, ó, vocês estão fazendo esse ponto, esse cálculo um pouco errado, você consegue colocar um pouco mais de combustível. Eles falaram, pô, agora que a gente sabe que a gente pode colocar mais combustível, só vamos colocar mais combustíveis. Eles ganharam, no caso, essa questão deles de ter essa confiabilidade e a gente, no caso, que era o cliente detentor do satélite, a gente ganhou mais três anos de vida útil para o satélite. Mas nada foi discutido nesse sentido. Bom dia. Me tira uma dúvida. O bobagem da tecnologia aplicada, como você mostrou aí, foi muita coisa aprendida lá fora. Então se utilizou muita tecnologia estrangeira para a construção dele. E em termos de segurança nacional, hoje, e se a gente for comparar com países desenvolvidos e que talvez seja maiores potências militares, a gente está muito atrás. Então foi dado um enfoco grande, imagino que deve ter sido na casa dos milhões ou bilhões para fazer um projeto desse sair do papel e virar realidade. E até que ponto esse investimento realmente vale a pena? Porque eu não falo em questão de aprendizado, eu acho ótimo a questão do aprendizado, mas em efetividade e em segurança nacional. Porque muitas das coisas foram copiadas, enquanto esses países estão desenvolvendo suas próprias tecnologias de forma pioneira. E cada dia que passa eles investem mais, mais, mais para ficar mais forte. Enquanto o Brasil ainda tem que copiar a tecnologia para conseguir sair do papel. e não se sabe exatamente até que ponto essa tecnologia vai poder concorrer em termos de segurança com de outros países. Porque quando se fala de segurança nacional, a gente tem que também comparar com a questão dos outros países. Então eu lhe pergunto, na sua opinião, como é que você vê isso? Bom, agradeço a pergunta. As suas críticas, elas são válidas, de fato. Foi um projeto caro, ninguém pode dizer que não foi um projeto caro. Ele teve essa questão desse preço adicional e tudo mais por conta, sim, dessas questões, dessas iniciativas de absorção e transferência de tecnologia. Agora, o que a gente pode, o que pode ser feito hoje é isso. Em termos de efetividade com relação à segurança. Com isso eu posso falar até de alguns outros detalhes. O pessoal questiona muito essa questão da segurança. Ah, mas foi um satélite adquirido lá fora, os caras colocaram alguma coisa e ele pode não ser 100% seguro porque a gente não fez tudo, não sei o que e tudo mais. Bom, eu especificamente sou da formação da área de engenheiro mecânico. Então eu não entendo de antena, não entendo da parte de engenharia, não entendo da parte de criptografia. Meus colegas que estavam lá entendiam dessas partes e acompanharam esses processos. E gostam da tecnologia. E outra coisa, no lançamento do satélite, uma das últimas etapas lá na Guiana, aquela preparação dos satélites, foi justamente a inserção das chaves de criptografia. Então foi um militar lá da FAB, responsável por isso, com a maleta, tipo assim, com 256 códigos e tudo mais, que são os únicos 256 códigos que podem ser utilizados para acessar o satélite. Então eles têm aquela chave, ele programa aquele log de códigos lá e tudo mais, que são as chaves necessárias para a comunicação militar. Então eles selecionam aquela chave. Se alguma daquelas for comprometida e tudo mais, ele só pode mudar para um outro código e acessar para aquele outro código. Se você perder aquelas 256 chaves, você perde completamente a funcionalidade do satélite. Ele não funciona mais. Então do ponto de vista de comunicação militar e tudo mais, ele é efetivo, funciona. Foi uma solução, o pessoal pode criticar com relação à questão do preço, mas é uma solução que funciona. Não sei dizer se seria a melhor. Eu entendo as suas preocupações. Boa tarde. Quando o satélite chegar ao final da vida útil, por que mandar para longe e não buscar de volta? Usar aquele pouquinho de combustível para fazer ele cair de uma vez? Justamente pela questão do perigo de você fazer isso, de você eventualmente colidir com algum outro satélite, você colidir com uma questão de um tipo de aeronave, de alguma coisa nesse sentido. Então os fóruns internacionais de normalização, eles recomendaram que você faça o caminho contrário, para cima e não para baixo, para você poder evitar algum tipo de dano. Essa é a que é colocada. Só pela questão de que, tipo, a cada 18 anos você só estaria deixando lixo no espaço, entendeu? Só isso que eu estou... Essa é uma preocupação crescente também, tipo, do... Essa é uma preocupação crescente também dos fóruns internacionais, essa questão do lixo espacial, e o pessoal tem se preocupado com relação a isso. De fato, a quantidade de matéria está colocada. Mas alguém que assistiu aquele filme Gravidade, eu acho, aquela coisa que mostra aquela onda de lixo espacial percorrendo como se fosse uma entidade viva, e que não sei o quê e tudo mais, as coisas não são assim tão drásticas também naquele filme. A questão do lixo espacial, de fato, existe. Ela não é naquela quantidade, naquele volume e tudo mais, mas principalmente o ponto crítico hoje e tudo mais é justamente a questão da óptica já estacionária. Você tem essas posições privilegiadas no Equador, naquela alternada altitude, que é o que o pessoal briga e disputa para acontecer. O restante das ópticas e tudo mais, você tem bastante espaço disponível, no caso, você não tem esse risco iminente de... de fechar a saída do planeta, ou desse tipo de coisa. Então, hoje, essa solução de você mandar ali para cima é uma solução ok. Mais dúvidas? Está sem bateria. Vou sem bateria. Passa o meu aí para ele. Está sem bateria. Não vou? Ah, está indo. A gente teve esse problema agora do satélite que foi lançado pelo Brasil para... Não sei se foi um satélite, mas é para a questão da internet, de facilitar o acesso à internet para lugares que são complicados. E teve o problema da burocracia, de que a cada dia que passa ele está inoperante, porque houve problema na questão de patente. E o governo praticamente gasta 800 mil. Foi levantado que ele está gastando 800 mil sem ter utilizado por dia. E a burocracia atrapalhou muito essa questão da patente, etc. Eu não acompanhei desde o começo da sua palestra, então eu não sei até que ponto você se envolveu desde o começo. Mas para isso sair do papel, como a burocracia hoje brasileira ajudou, ela atrapalhou muito? Se você puder compartilhar um pouquinho disso. Bom, com relação a isso, eu não toquei nesse assunto da outra coisa, eu só vi o que realmente está na mídia. Então, depois que eu saí do período de treinamento lá e tudo mais, que a gente empacotou o satélite para poder mandar para o centro, eu me desliguei do projeto, em princípio. E voltei para as minhas atribuições lá na agência espacial. Bom, de fato, essa informação é correta. O satélite foi lançado no dia 4 de maio do ano passado e ele não possui toda a capacidade dele operacional até hoje justamente por causa dessa falta de infraestrutura de solo, o que é uma pena. Então, a gente tem, eu até anotei alguns dados, 30% da capacidade do satélite é de uso militar. Esses 30% estão 100% operacionais, sendo utilizados à disposição das Forças Armadas. Os outros 70% e tudo mais, a gente teve a inauguração das Gateways agora em março, como eu falei para vocês, só que esse problema todo que está na imprensa, que eu acho que até saiu uma reportagem no jornal semana passada, ou essa semana sobre isso e tudo mais, que o mecanismo pelo qual a Telebrás vai comercializar esse outro pedaço, vai fazer as parcerias com as prefeituras, para as internets que eles pretendem disponibilizar, para escolas públicas, para os hospitais, para esse tipo de coisa e tudo mais, está empacado na justiça, por conta de uma dificuldade do pessoal de entender o modelo que a Telebrás está adotando. Inclusive, está para ser julgado pelo STF. Eu, como técnico e tudo mais, fico chateado com o que esteja acontecendo, pelo ponto de vista que eu gostaria de estar vendo que ele tivesse, de fato, operacional, 100% da capacidade que ele tem, e é uma pena porque esse prejuízo está realmente sendo colocado. Daqui a 18 anos, 17 no caso agora, você tem que tirar ele de órbita e a gente está perdendo um tempo ali e tudo mais de estar rentabilizando com ele. Mais alguma dúvida, gente? Não, gente, eu vou só fechar. Eu tenho tempo ainda? Quanto? 10? Como eu tenho 10 minutos ainda e tudo mais, eu botei aqui no final, caso alguém perguntasse, algumas fotos lá do período que a gente passou lá e tudo mais, para poder descrever para vocês algumas coisas. Esse daqui é um teste, só de curiosidade, colocando para vocês no final, fora da palestra, é um teste de abertura dessas antenas. Então, vocês podem ver, dos refletores, no caso, dos refletores das antenas, vocês podem ver ali em cima aquele balão branco e tudo mais. Então, é um dispositivo que a gente chama de dispositivo 0G, para poder tirar, simular a falta de gravidade no caso. Então, como é um dispositivo que ele é feito para poder operar no espaço, sem a gravidade, se você tentar abrir o refletor sem aquele dispositivo instalado, ele vai simplesmente quebrar, ele não vai aguentar o peso do refletor. Então, é um ensaio que eles fazem para poder verificar se é como está funcionando direitinho. Aqui, dentro desse aqui, essa câmera com esse isolamento acústico aqui em volta, que a gente chama de câmera anecoica, ela é utilizada para você poder testar a payload, testar aquele grande rádio repetidor, que eu falei para vocês, que é a função de ser dele. Então, você coloca os refletores na posição aberta, como ele vai operar no espaço, e verifica se ele está emitindo, se ele está recebendo os sinais do modo como ele tem que ser feito. Essa daqui é uma operação mais crítica, talvez, da montagem do satélite. O satélite é confeccionado em duas grandes partes. Essa parte inferior, que a gente chama de módulo de serviço, e essa parte de cima, que é o payload, efetivamente, que é a carga útil, que é a extração de rádio. Eles são fabricados em duas fábricas diferentes. E depois chega o dia em que você precisa pegar essa parte de cima e encaixar nessa parte de baixo. Então, é uma parte bem... É um marco interessante, o desenvolvimento da montagem do satélite. E tem uma última foto aqui, que é o satélite sendo preparado para colocar naquela câmera. Aquela ali é uma câmera de termovácuo, que a gente chama. Ela simula as condições do espaço, tanto de vácuo como de temperatura. Tanto a temperatura quente, quando ele está exposto ao sol, quanto a temperatura fria, quando ele não está exposto ao sol. Então, você simula todas as condições que ele pode vir a encontrar no espaço para poder verificar se o sistema está funcionando de modo adequado. Então, é por isso que é caro e demorado, os movimentos do satélite desse, não tanto pela tecnologia que você vai estar colocando ou utilizando ali, mas sim porque você, uma vez lançado, você não tem possibilidade nenhuma de manutenção por todo o período de vida útil dele. Então, ele tem que ser testado e retestado várias vezes durante o período de fabricação dele. São só algumas curiosidades para você utilizar a apresentação que eu coloquei no final. E agora eu encerro de verdade. Agradeço a presença de todos. Obrigado pela presença e é isso.